Pessoal, hoje mais uma live no Chico, a live de junho, querido amigo Tato Sabe, mais um bate-papo, aprender bastante com ele, vamos guardar que ele entra para a gente conversar Boa noite, Tato. Boa noite, vai aí, tudo bem, amigão? Bem, e você? Tudo bom? Ah, graças a Deus, desculpa, bati o pé aqui, né, sem querer. Tudo bem, o som tá bom? Tá muito bom, tá me ouvindo bem também, amigão? Tá ouvindo bem. Coloquei um fone aqui para te ouvir, de fone para não dar reverb aqui na voz, para não dar delay, né? Então, tô falando aqui no microfone, acho que vai ficar bom. Que legal, que gostoso estar com você aqui, vai aí, que delícia, amigão. A recíproca é verdadeira. O Tato, pessoal, hoje é a live de junho, né, é com o Tato Sabe, tem nem que falar do Tato, é um grande amigo, né, dentista, estudioso da doutrina espírita, e através do seu canal, pessoal, Tato tem um canal no YouTube, que bomba, Tato Sabe Espiritismo, Ciência e Filosofia, tem trazido bastante conhecimento para a gente sobre a nossa doutrina, né, quem puder segue o canal. E, ó, pessoal, hoje, então, a gente vai falar sobre a evolução dos Espíritos, né, Tato? É verdade, vai aí. Primeiro, eu queria te agradecer, tá, por você ter aceito o convite, participar mais uma vez da nossa live no Chico. Todo ano, é assim, meio que, um mês tem que ser para você, né? Ah, amigão, é uma honra para mim, viu, vai aí? Poxa vida, ser amigo seu, participar desses trabalhos, fico muito feliz quando você me convida, e pela generosidade, pessoal, do Ivaí, em sempre reconciliar o horário, me ajudar ali, porque, nossa, como vocês recorreram a vida. Mas, de coração, eu te agradeço, meu irmão. É, geralmente a gente faz às 20 horas, pessoal, mas o Tato hoje tem um outro compromisso, né, e aí a gente recorre o horário para que ele possa atender a gente, atender o pessoal de Araraquara também. Fica bom para todo mundo. Isso mesmo, Ivaí. É, e foi o prefácio do livro, Ivaí, que vai ser o Ave Cristo, não tinha outra data, meu, que você caiu bem nessas, outros envolvidos, eu te pedi, você generosamente aceitou esse horário das seis. Que coisa linda. Que legal. Tato, vamos lá, então? Vamos lá, vamos nessa. Progressão dos Espíritos. Como um dos princípios fundamentais do Espiritismo, a evolução é para o Espírito uma dádiva de Deus, permitindo o progresso constante da criatura em sua jornada. Deus, em sua sabedoria e justiça, criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, desprovido dos recursos e conhecimentos, dando a todos idênticas oportunidades de buscarem por si mesmos a perfeição. As diferenças intelectuais e morais observadas entre os Espíritos são decorrentes da posição evolutiva por eles alcançados. Os bons Espíritos o são porque já alcançados, pelo seu esforço, um degrau a mais elevado na escala evolutiva. E os inferiores dão o são para sempre, estando a estes reservados a mesma possibilidade de melhoria dos demais. Não há privilégio da parte de Deus que conceda a todos os Espíritos as mesmas faculdades, as quais poderão ser aprimoradas através das reencarnações. Os chamados anjos e demônios não são seres criados à parte, por capricho de Deus, mas sim irmãos nossos. Os primeiros já atingiram condições espirituais muito elevadas e os segundos, por transgressão deliberada, as leis divinas permanecem temporariamente na perversidade. Embora estagiando nos mais variados pontos da progressão espiritual, a todos os Espíritos está reservada uma meta maior, conforme nos alerta Jesus. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Que texto maravilhoso, velho! Que coisa linda! Quanto aprendizado nessas poucas palavras! E aí, Tato? Nós temos a escala, né? Os Espíritos são criados simples e ignorantes. Todos iguais, né? Exatamente. Jesus é o nosso modelo e guia. O maior Espírito que veio à Terra, né? Então, quando a gente estiver falando da evolução espiritual, isso inclui Jesus também, porque ele também foi criado por Deus. Então, como Espírito simples e ignorante, e como ele falou que nós poderíamos ser como ele é, né? Então, tudo que a gente estiver falando em evolução dos Espíritos, como Jesus é o nosso modelo e guia, né? O maior Espírito que teve na Terra, que pisou no nosso planeta, Jesus está incluído, então, nesse bate-papo nosso aqui. Está sim, velho, todos os Espíritos, sem exceção, são criados do mesmo modo e por isso não há injustiça. Isso é uma coisa, velho, olha só, que é o ponto-chave que me fez agradecer muito a Igreja Católica, mas seguir meu caminho, agora como Espírita. Por quê? Porque eu não conseguia aceitar que Jesus era um ser à parte. E não é aceitar por rebeldia, não, eu não conseguia encontrar uma explicação plausível. Então, sim, todos os Espíritos, incluindo Jesus, Buda, Krishna, alto nível de espiritualidade, passaram pelo processo que estamos passando. É o processo da evolução humana. E isso, para mim, é tão bonito e justo e amoroso, por quê? Porque Deus cria seus filhos e com a possibilidade, como você leu da reencarnação, nós vamos progredindo. Veja, mesmo que você e eu não tenhamos feito nada de errado, vamos dizer, você nunca maltratou, nunca roubou, nunca fez nada de errado. Você não conseguiu evoluir o suficiente em inteligência, em ciência, porque não deu tempo, não é a falta de vontade, não dá tempo de chegar ao tal Espírito como Jesus. É como se eu quisesse que um aluno, no primeiro ano de medicina, já conseguisse entender tudo e resolver todos os problemas. Então, o que acontece com nós, em relação a Jesus, a nossa diferença, é que ele já estagiou muito mais do que nós, chegou a um nível evolutivo, onde nós ainda estamos muito distantes, mas com todas as chances de nos tornarmos seres perfeitos. E isso é muito bacana. Quando você fala, Ivair, de progressão dos Espíritos, pessoal, tem uma parte no livro dos Espíritos exatamente com esse título que o Ivair deu, progressão dos Espíritos. Ele começa logo após Kardec ter apresentado para nós o que chama-se escala espírita, que é como uma classificação de hierarquia espiritual que envolve o conhecimento moral, toda a bondade, todas as virtudes que um ser humano vai adquirindo, e o conhecimento ou desenvolvimento da inteligência intelectual, que é a parte da ciência. E você pode perceber que realmente são dois caminhos distintos. Eu posso encontrar um homem muito inteligente e bom, como eu posso encontrar um homem muito inteligente e mal. Eu posso encontrar um ser humano pouco inteligente, pouco instruído e bom, e posso encontrar um ser pouco instruído e mal. Então você percebe que são dois caminhos que se evoluem. E na escala espírita é mostrada isso que o Ivair comentou. Mas olha só que importante essa questão do Ivair falar de simples e ignorante. Na questão 114, a primeira questão após Allan Kardec dar o título de progressão dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta muito importante. Ele perguntou, os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Quando a palavra aparece natureza aqui, tem um sentido muito importante, porque Allan Kardec usa essa mesma palavra na questão 4 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta assim, podemos conhecer a natureza íntima de Deus? Então ele quer saber do que é formado. A pergunta aqui, ele quer dizer, os Espíritos que são bons são diferentes dos que são maus por natureza? É como se eu falasse, eu fiz um café para o Ivair que veio aqui em casa, mas aquele pó era ruim demais, Ivair, desculpa, não deu para fazer. A natureza daquele café já é muito ruim. Então, por mais que eu tente, a matéria-prima torna impossível. É isso que Kardec quis saber. se a diferença, pode que Jesus tenha sido feito de uma substância diferente da minha e do Ivair, e por isso é que ele é quem é. Mas o Kardec perguntou isso, e a resposta é assim, são os próprios Espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, não tem nada de diferente. O Ivair, Jesus e o Tato são feitos da mesma maneira. Mas como que podem ser eles tão diferentes entre si? Dois lá meio parecidos, Tato e Ivair. Mas o Cristo, o Jesus, é muito diferente. É que ele evoluiu o seu Espírito, coisa que o Ivair e o Tato ainda não. Não por maldade. Não deu tempo de fazer. Nós não tivemos a condição de chegar até onde o Cristo... Eu tenho confiança, Ivair, que o Cristo não foi criado no mesmo dia que você e eu. Não é possível que ele abriu essa distância tão gigantesca. Até pode, mas o nosso, Ivair, ele colocou muita distância em cima da gente. E eu estou tentando melhorar. Você também, você sabe. Nós estudamos, a gente quer ser bom, a gente quer ajudar as pessoas. Como que ele conseguiu fazer isso tão rápido? Então, suponha um irmão mais velho, que quando a gente nasceu, ele já estava formado, já era um ser evoluído demais. Por isso essa questão. Então, olha a próxima, e me interrompa, meu amador, a hora que quiser. Mas isso não tem maravilhoso. Olha, querido, diga lá. Uma parte aqui nessa questão, só para dar uma sequência. Claro. A Terra, a planeta Terra, segundo a ciência, os Espíritos falam o que mais, né, Tato? Mas a ciência fala que ela tem mais ou menos 4 bilhões e meio, 4 bilhões e setenta. Se Jesus já era o verbo ali, Jesus estava com Deus na criação, Jesus, no mínimo, já tem essa idade, pessoal. Pois é. Então, eu acredito que eu, Tato, e quem é que está nos assistindo, por estarmos aqui num planeta de própria criação, ou somos muito atrasados, assim, bem atrasados, retardatários mesmo. Isso. Ou é o que o Tato falou, nós fomos criados bem depois, né? Exatamente, vai. Então, estamos seguindo a escada da evolução, né, Tato? Excelente comentário, amiguão. É isso mesmo. Nós estamos aqui fazendo o que podemos para conseguir. Mas a distância nossa de Jesus não é assim. Ah, eu amando mais, não. A hora que nós melhoramos bastante, nós vamos sair de uma ordem de Espíritos imperfeitos para a ordem dos bons. E tem chão para ser Espírito bom. E tem muito chão para ser Espírito puro, que é a classificação, que já já a gente entra nela. Mas aqui o Ivan, então, comentou, ó, Kardec parece fazer a mesma pergunta, ó, 12 Espíritos, uns teriam sido criados bons e outros criados maus? Jesus, é, Kardec está tentando encontrar uma explicação para tanta diferença, assim. Porque, Ivan, nós conseguimos aqui, se quisermos, fazer mais ou menos uma escala. Eu posso pegar, então, como você já falou, o ser mais evoluído em moral e inteligência é Cristo, é Jesus, tá lá. Eu posso pegar um ser mais evoluído possível. Não vamos citar nenhum nome. Mas eu tenho lá um ser muito malvado, muito sem conhecimento. E eu pego, então, essas duas extremidades. Eu tenho o mais alto e o mais baixo. E consigo ir colocando, mais ou menos, ó, vamos colocar nós aqui no meio termo, entre Jesus e esse ser tão ruim. Nós não somos tão maus, nem tão bons. Mas o Chico Xavier não pode ser colocado também como Cristo, a Madre Teresa. Então, ele está mais alto que a gente, mas mais baixo que Jesus. Ah, e um outro aqui que eu posso colocar, que esteja mais atrasado que nós. Ah, alguém que eu considere malvado para a sociedade, violento, interesseiro em coisas ruins. Ele não é também tão mal quanto aquele que eu coloquei. Mas ele está ali. Então, você consegue notar, você consegue perceber essa escala acontecendo, na nossa opinião. E ele perguntou isso. E a resposta é sublime. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem o saber. Note, Ivaí, que é importante falar que o simples aqui é o oposto do composto. É o contrário do que já está aglomerado. Se eu pegar a parte da água, eu entendo que tem uma molécula para formar duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Já não é mais uma coisa simples. Não é um elemento único. Então, essa complicação é muito depois do que somos criados. Não é assim que Deus se concentra e, de repente, sai mais um espírituzinho com seus braços, as perninhas. Não, não. Isso já está muito adiantado. A criação, quando se chama simples, é aquilo. É tão fundamental, pessoal, que é indivisível. Não há mais o que simplificar ali. Seria uma partícula elementar na parte da matéria. Só que ela vai ganhando perfeição. Ela vai evoluindo. Ela vai melhorando até que chega um ponto, então, de nós não sermos mais tão simples. E este ignorante que fala? Esse ignorante não é naquele sentido de chucro, um bronco, um malcriado. Mas que era um ignorante mesmo. Nossa, olha o jeito que ele responde para a mãe dele. Não, não é nesse sentido. É no sentido de vazio, sem conhecimento. Um caderno em branco, um HD sem nada estar instalado. Nós somos criados assim, todos nós, incluindo Jesus. E vamos ganhando perfeição ao longo da evolução. Então, olha que interessante. Nós estamos participando de um processo evolutivo. E todos nós já trazemos conosco grandes virtudes, grandes habilidades, muitos talentos. que eu falo, Nelson, eu nunca treinei para conseguir fazer bem isso. E consigo fazer. Conseguido em outras oportunidades reencarnatórias. Em outras dificuldades enormes. Nossa, que dificuldade que eu tenho para fazer isso. Que medo que eu tenho para conseguir aquilo. E isto também mostra para a gente que eu tenho que me desenvolver. Conseguir. E vai aí. Dá para a gente passar para o outro assunto, para o seu comentar. Sabe o que no livro dos Espíritos, pessoal? O que mais eles falam de ser uma parte que aproveitamos bem esse progresso, é passar sem murmurar, sem ficar lamentando, sem reclamar a dificuldade. Eu gostaria de aprender a tocar violão. Mas tem uma dificuldade. Não vou ficar reclamando isso. Então, eu vou me dedicar o máximo que posso. Eu vou melhorando. Eu vou conseguindo. Para que a gente consiga evoluir. E essas reclamações, não é assim, por exemplo, nossa, eu estou sentindo uma dor aqui no meu peito. De repente começou. Não reclama não. Fica quietinho. Nem fala para ninguém. Não, reclama para você ir no médico. Vai lá. Vai atrás do que é isso. Agora, o não reclamar, é assim, já está medicado, já está tratado, e fica mal dizendo a vida. Já está de uma maneira feita, o que só pode ser feito, e reclama do trabalho, reclama do clima. Você não está aproveitando para lapidar. Então, o nosso progresso será bloqueado, atrapalhado, quanto mais murmurarmos. Pega um pouquinho o ar só para ligar ali. Está esquentando aqui no estúdio. Mas é legal demais. É muito bacana esse pensamento. Agora, pessoal, podemos comentar umas coisas que é interessante, que o Ivan até me colocou. O Allan Kardec, quando então ele recebe essa informação, ele busca classificar os espíritos. Ele procura colocar numa ordem, mais ou menos, os espíritos, para nós entendermos onde nós estamos, quanto o caminho ainda está faltando, e é muito sincero, muito profundo, o que o Cristo representa para nós, e quanto é possível chegar até lá. E ele, então, classifica todos os espíritos do universo. Olha a profundidade. de todos os espíritos. Os que estão encarnados no planeta Terra, os que estão desencarnados, mas ligados ao planeta, os que moram em outros planetas, desencarnados ou encarnados, todos nós teremos esse mesmo tipo de evolução. Caminhar pelo caminho moral e intelectual. Nós precisamos conseguir isso. E ele, então, coloca três ordens de espíritos. A terceira ordem, ou chamados espíritos imperfeitos, os da segunda ordem, que são os bons espíritos, e da primeira ordem, que são os puros, os que já não têm nem necessidade mais de encarnação, ou de reencarnar. E, basicamente, dá para perceber umas características exclusivas de cada ordem. O de terceira ordem, por exemplo, que é o mais simples, os mais atrasados, não atrasados no sentido de serem assim, nossa, Deus criou todo mundo e você ficou para trás. Não, os que ainda não chegaram lá. Não tem problema nenhum estar nessa ordem. Eu sou muito feliz de ser um espírito imperfeito, buscando ser melhor. Olha só que legal, Ivaí. Qual é uma característica geral do espírito da terceira ordem? Predominância da matéria sobre o espírito. Essa característica é muito importante entender, pessoal. Predominância da matéria sobre o espírito. O que isso significa? Significa que quando eu estou com fome, eu fico mal-humorado. Característica legítima de um espírito imperfeito. Significa que quando eu sou contrariado, eu fico muito triste. Significa que quando não dá certo o que eu planejei, eu rompo a amizade. Então, notem que a matéria ela domina o meu espírito. Quando eu estou encarnado, eu sou falível. Eu treinei no mundo espiritual como todos nós. Nós nos preparamos para nascer e ser bem-sucedido na encarnação. Mas, a hora que eu estava encarnado, eu percebi o quanto eu ainda cedo a esses desejos, a essas paixões que nos atrapalham. Se você quiser saber, pessoal, se você é uma pessoa de que ordem está, veja se você sente ciúme, se sente raiva, se sente ansiedade, se tem vontade de fazer uma coisa que, nossa, te perturbou demais. Se você sente isso, você está na terceira ordem. E é natural. Tudo bem. Não tem problema. Às vezes a gente fala, nossa, eu sou muito atrasado mesmo. Não. Tudo bem que somos atrasados, mas o problema é manter-se atrasado. É ficar naquela condição de nunca conseguir evoluir ou melhorar. Então, a característica. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Essa tendência a ser uma pessoa do mal. E habitar em nós ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Paixão, pessoal, é tudo aquilo que você, às vezes, faz coisas que atrapalham a sua saúde, que você perde a cabeça por causa de uma coisa. Por exemplo, futebol. Há apaixonados por futebol e ele, então, briga com o amigo, ele provoca, ele vai num jogo, ele perde a cabeça, ele entra em litígio por causa dessa paixão que altera o nosso emocional. Isso não é bom, pessoal. Nem ter paixão, assim, fanática por uma religião. E brigar em nome de Deus. Não, isso é uma paixão baixa, isso é uma paixão rasteira, não positiva. E o nós, classificados como espíritos imperfeitos, temos isso. Allan Kadeck, então, pessoal, coloca pra nós, neste grupo, cinco ordens, cinco categorias de espíritos que vão evoluindo e passando de uma categoria pra outra. quando o Evair me convidou pro estudo e eu sempre honro, quero honrar o convite, fazendo um preparo pra fazer isso, eu fui estudar, vi palestras desse assunto e vi realmente que é difícil eu pegar, ó, o Evair tá nesta ordem, tá nessa classe, a ordem até tudo bem, é o espírito imperfeito. Por quê? Porque muitas das vezes você verifica em você coisas em uma classe, numa categoria, mas verifica também na anterior a ela. Então, é como uma transição, não há limite absoluto. Olha o que Allan Kadeck fala aqui, é tão bonito, que são como as cores de um arco-íris, não há uma uma faixa que delimita a transição. E vai, você tem gato, eu sei disso, eu também tenho, também tive um cachorro. E quando você observa que um animal, é só um exemplo que eu acho bonito, tem cores diferentes, vai bem na emenda dos pelinhos que ele tem, você percebe que tem uns pelinhos, por exemplo, o guêndofil branco era parte branca, parte caramelo. Na união, não era assim, daqui pra cá só tem os pelinhos brancos, daqui pra cá só, não, é entrelaçado. Opa, tem uns branquinhos nascendo em território caramelo e tem uns caramelinhos nascendo em território branco. É mais ou menos isso as escadas. Allan Kardec dá o exemplo das cores do arco-íris, muito mais sensato e bonito do que eu tô falando. Mas eu tô dando um exemplo de guêndofil branco ou dos nossos animais de estimação. Você percebe que não é uma linha tão absoluta, é meio que misturada. Então, olha só que interessante uma característica do primeiro grupo e ele coloca de a décima classe, porque veja que bonito, ele coloca a décima, nona, oitava, sétima, sexta, aí passa pro outro grupo e continua de outra ordem e continua contando essas categorias. Então, a quarta, terceira, segunda, já tá na ordem dos bons. Mas começou na quarta, não é na primeira, não, não. Essas categorias, elas invadem os dois, os três grupos de uma vez só. E o primeiro, esses nomes foi dado por Allan Kardec. Ele coloca como a primeira ou décima categoria mais rasteirinha de todas como espíritos impuros. Justamente para fazer um antagonismo aos espíritos puros, que é o mais alto nível. Há uma inteligência grandiosa aqui de Allan Kardec em nos ajudar nesse entendimento. Então, esses espíritos, eu, de coração, olho aqui, e acho que eu já não estou mais nesta categoria. A mais rasteira das categorias, os espíritos impuros. Por quê? Porque, veja só, espíritos inclinados ao mal. Eu acho que eu não tenho essa inclinação, pessoal, e não falo isso por nada. Eu tenho uma inclinação, talvez eu conto, eu tento fazer coisa certa. Ah, mas você cobra pelo trabalho. Sim, mas isso não é uma inclinação ao mal. Nós precisamos viver, nós precisamos trabalhar. É só uma confusão que fazemos. Agora, veja o que ele continua. De qual, ou do que, fazem objeto de suas preocupações. Não é a minha preocupação ser vinculado ao mal, e não ao mal só por ver sofrimento nos outros. Um mal onde eu consigo fazer vantagens para mim. Não, 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 não quero, não tenho esse interesse. Olha, olha que bacana isso aqui, ó. Como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Poxa, não me identifico aqui de coração, então acho que não estou nessa. É bem grande cada um, então compensa que cada um estude, leia, procure entender e se colocar ali. ó, nas manifestações, quando esses espíritos impuros se manifestam para falar alguma coisa, eles dão a conhecer pela linguagem deles, são grosseiros, eles não conseguem ter uma linguagem refinada, não são educados, são espíritos muito rudimentares ainda. Esse é o espírito impuro, o espírito da primeira classe inferior, primeiro é o décimo espi, a décima categoria ali, um pouco mais evoluído, chamamos de espíritos levianos, tem os impuros, tendência para o mal, tem toda aquela questão. E espíritos levianos, eles falam, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros, metem-se em tudo, a tudo responde, sem se incomodarem com a verdade, ó, já chegou um pouco mais perto de mim, não que eu respondo de tudo, e não que eu respondo sem me preocupar com a verdade, mas eu gosto de entender as coisas e às vezes tento educar um filho meio sem saber, mas falando que aquilo é o certo. É, mas eu não sou um espírito zombeteiro, eu não sou um espírito irrefletido, então, concluo, poxa, talvez eu não esteja nessa categoria também, olha aqui ó, gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de causar intrigas, de induzir maldosamente em erro, se você faz isso, pessoal, não faça mais, tenta sair dessa categoria, por quê? porque o que você busca, que é o que o Evair busca, que é o que eu busco, é uma felicidade, você quer ser feliz, e nós não queremos ficar nas categorias que trazem infelicidade, se eu ficar numa categoria onde eu provoco esse tipo de situação, eu não provocando mais, saio dessa categoria, saio dessa subclasse, para uma situação de ser mais feliz, e vai no original em francês, é que é bacana comentar, quando ele fala que é importante, que os espíritos bons da escala espírita, eles só desejam o mal, os espíritos bons, perdão, só desejam o bem, esse desejar o bem, não é certo, como foi traduzido em algumas obras, assim, tem predominância no bem, porque quando eu vejo o meu dia, que tem 24 horas, eu falo, predomina o bem, não grandioso o bem, mas predomina a honestidade, predomina a boa intenção, predomina algo bom, para a sociedade e para mim, mas não é isso, porque se eu entender assim, eu me classificaria como um espírito bom, onde há predominância do bem, não é a parte do tempo eu faço o bem, não, não é isso, é espíritos que só desejam o bem, e o que é desejar o bem? É no íntimo seu, você querer que dê certo, querer que funcione, porque muitas vezes, nós podemos estar vivendo uma realidade, mas não querendo muito estar ali, eu posso estar fingindo que sou educado, eu posso estar me forçando para não aceitar um troco errado, então no íntimo meu, eu não tenho desejo, não bem, eu tenho desejo ao contrário, mas a minha vontade, a minha manifestação, não permite que eu faça o erro, então, eu sou um espírito imperfeito, tentando melhorar. Quando chegar o dia de eu não desejar mais mal algum, no íntimo, desejo, segundo o René Descartes, é o íntimo nosso, é o que queremos no íntimo, e vontade, não é a mesma coisa, vontade é a ação daquilo que eu quero fazer. Mesmo que eu não queira, por exemplo, fazer um, ah, ir naquela festa, ou fazer aquela palestra, ou fazer aquela caridade, mesmo que eu não queira, eu posso ir lá, contrariar meu desejo de fazer, ótimo. Então, eu tenho um desejo por uma coisa e uma vontade que manifestou outra. É o René Descartes que fala, mesmo que você veja um homem só fazendo o bem, só com boas atitudes, não é possível assim afirmá-lo que é bom espírito, porque no íntimo dele pode estar desejando outra coisa. Eu posso até fazer uma atitude que é boa desejando que ele aprenda com aquela dor. Então, desejando o mal, não é essa a classificação. Mas, que interessante quando ele começa a mostrar aqui, oi, queridão, diga lá. A gente pode fazer uma analogia aí da questão de uma criança, mesmo de um adulto, vai? Porque eu encontrei aqui, eu achei bem interessante para comentar com você, você já viu, talvez, categoria de mundos, né? Você vê que não dá para você pôr um espírito, né? Que inicia sua jornada num planeta primitivo. Aqui diz que são espíritos que iniciam sua jornada evolutiva, até a sétima classe eles vivem nesse planeta primitivo, né? Isso. seria como você pôr um espírito nessa categoria, nessa condição, por exemplo, num mundo de todos ou felizes. É verdade. a gente sabe mais, né? A gente, hoje, a gente pode dizer que dentro dessas dez classes, nós somos ali crianças ainda, crescendo e aprendendo, né? Porque os próprios mundos classificam também os espíritos, né? Sim. E é muito legal, e só a inteligência divina há essa mistura, há, mas que nem, já no mundo de provas e expiações, por exemplo, a décima classe já não está, ó, aqui nessa tabela. É verdade, é verdade. Você vai no de regeneração, já é da sétima classe até a segunda. Olha, já no planeta de regeneração, nós já temos espíritos de segunda classe, né? De segunda classe e na segunda categoria, isso, né? Perfeito, amigão. Superiores, pôr. Que legal. Que, né? É verdade. Isso que o Igor comentou é muito interessante. A nossa doutrina, pessoal, ela é muito coerente. você vai notar que, analisando por esse ponto, o Igor está analisando também que os mundos progridem e progridem sim, progridem. Nosso planeta Terra está progredindo. Ele está se transformando, saindo de um planeta prova e expiação, passando para um regenerador. E quando vai ser esse dia de transição? Não dá para afirmar. É meio que aos poucos. É que nem a situação das cores do arco-íris, os pelos dos animaizinhos. E assim também foi a evolução. Por exemplo, na evolução do hominídeo, ninguém, o hominídeo anterior era o homo ergaster e depois foi para o homo habilis. Então não é assim uma mamãe ergaster e teve um filho já habilis. Não. Ele vai aos poucos passando. Não é tão fácil de perceber. Porque a nossa encarnação é um pouco curta para isso. Tanto é que tem uma música do Los Hermanos que é muito bacana que ele vai ser posso ver a onda posso ver o vento passar assistir a onda bater mas o estrago que faz a vida é curta para ver. Então você pode nascer e observar desde aquele dia a água batendo na pedra e você envelhece até o último dia da sua morte você analisou. Você não vai perceber a diferença. Mas houve uma diferença porque somando muitos e muitos anos aquela pedra se transformou pelo impacto da água pelo impacto do vento. Então isso é uma mudança muito pequenina. E o Iver chamou a atenção os planetas também estão melhorando? Também porque nós estamos melhorando. Então não dá para realmente um planeta como o nosso de provas e expiações que é um planeta onde habitam espíritos do nosso nível pegar o nosso espírito e colocar num planeta superior a gente não sabe como se comportar. A gente sabe a gente fica fora de escola. e numa se... É deslocado. O Haroldo Dutra disse, falou uma coisa muito interessante. Ele falou, se me pegassem e colocassem lá para viver na esfera dos puros em cinco minutos eu estava num tribunal. Por quê? Porque eu teria um crime lá para eles. Um crime de pensar o que eu estava pensando. Mas o problema é que lá não tem tribunal. Por quê? Porque lá ninguém erra. Opa, e agora? Então lá não é lugar para a gente. Eu preciso de um lugar que tenha tribunal. Eu preciso de um lugar quem disse, faça isso. Tato, não foi o Emmanuel que falou que era se sentia um crocodilo, né? Isso, amigo. Eu pensei nisso aqui enquanto falava. É bem essa escala mesmo. O Kardec foi assim. Isso. Foi perfeito. Foi perfeito. Ele falava, pessoal, é assim. Isso que o Emmanuel falou, pessoal, vocês que estão assistindo aqui, é legal saber. O Emmanuel uma vez comentou que ele vai a planos superiores de espiritualidade, fazer cursos do Evangelho. E lá ele se sente como um crocodilo. Esse crocodilo, o que quer dizer? É muito atrasado para o nível de estudo, de entendimento, de sentimento que essas pessoas têm. Então, nós estamos muito bem colocados no nosso lugar. Aproveitemos o planeta. Nós precisamos do relacionamento de pessoas assim que testam a nossa paciência, que testam a nossa renúncia, para que a gente consiga melhorar. Se você é uma pessoa que tem ao lado uma companheira muito amorosa, muito amável, que delícia. Mas ela não está treinando a tua paciência. Por isso que é importante os personal trainers da virtude que todos nós temos e precisamos fazer. Então, muito legal essa tabela que o Ivaí mostrou e comentou com a gente. Pessoal, olha agora uma sequenciazinha que começa a chegar. Parece que eu estou por aqui. parece que o Ivaí também está por aqui. Qual é? Oitava classe, espíritos, pseudo-sábios. Pseudo-sábios são espíritos, pessoal, que são falsos sábios. Mas não é que nós sejamos sábios a ponto de colocar sabedoria comparada a de um Cristo. Não, não. Eu acho que estou entendendo, aí eu vou lá tomar um tombão, eu acho que eu já entendi bem como é que funciona isso, vou lá e quebro a minha cara. É um pseudo-sábio, você não sabe ainda. E ele diz, dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Olha que interessante. Sócrates, pessoal, grande filósofo, ouviu dizer que ele era o ser mais evoluído, mais inteligente de toda a Grécia. E ele ficou curioso em saber por que que ele era tão inteligente. E o oráculo de Delfos confirmou, sim, você é o mais sábio. Mas ele fala, mas eu não, eu não sei nada, como é que eu posso saber que sou, como aceitar isso? Ele fala, exatamente, você não sabe, você não tem, você tem pouco, mas sabe que não sabe. Os outros também não sabem e acham que sabem. Então, a tua vantagem sobre ele é conhecimento de que fala, poxa, realmente eu sou fraco de conhecimento. Então, olha isso, creem saber mais do que realmente sabem. Isso, e não é por maldade, pessoal. Às vezes eu acho, poxa, estou estudando doutrina, nossa, eu vou conseguir fazer. Mas me acontece uma coisa na minha família, eu fico extremamente triste, extremamente machucado, raivoso, ah, não pode ser assim. É, eu achava que eu tinha um poder, um conhecimento, quando na verdade não tenho. Esse é o pseudo sábio. Então, me classifico muito bem, mais ou menos, por aqui. Um pouquinho ele mais, ele diz, tendo realizado algum progresso sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles apresenta um cunho de seriedade, de natureza, a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Eu tento realmente ter um discurso com mais seriedade, mas eu me iludo muitas vezes. Pseudópodos são falsos pés. Pseudo do grego que é falso, não é o verdadeiro, né? Mas não é um falso de malcaratismo, pessoal. Não é um falso querendo ser falso. Aí você cai nas categorias anteriores. É um pseudo falso. É uma coisa que você não sabia que isso seria acontecer. Agora, é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme. Perfeito! Estou me identificando, estou me encontrando aqui. E a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Concordo, não consegui despir. E não é por mal. Eu, lá no Chico Xavier, nós estávamos lá, eu brinco de falar assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos sentir raiva do Ivaíra agora. Vai lá, todo mundo, vamos lá, sinta uma raiva dele. Vai, vai, tenta aí, pessoal. não consigo, agora sinta uma coisa boa, sinta uma alegria, uma gratidão enorme. Não é uma coisa. Então, olha o que ele fala aqui, orgulho, estima, obstinação, no qual você não conseguiu despir, você não consegue se livrar tão fácil, não é querendo. Sinta, pessoal, não consigo sentir. Agora, se fizer pra mim uma maldade, eu falo, não sinta raiva, não consigo não sentir. Estou machucado, estou incomodado, não olho mais na cara daquele cara. até mesmo que os psicólogos falam que quando você ofendeu alguém, quer se desculpar, tem que dar o tempo daquele alguém. Ele precisa de um tempo pra pensar, pra calmar, se tem que respeitar. Nós precisamos desse tempo. Já o Cristo não se aborrece. O próprio Mahatma Gandhi respondeu uma vez que perguntaram pra ele se ele já havia perdoado aqueles que o haviam batido, mal machucado ele, ele falou que não, que ele nunca perdoou ninguém. E aí o repórter fica todo empolgado, ó, peguei um furo aqui, o Senhor é uma grande alma, nunca perdoa ninguém. Não, nunca ninguém me ofendeu. Então, pra ele, eu já concordo que é capaz dele ter chegado num nível superior que ele já se despojou desse orgulho, desse egoísmo, dessa vaidade. E olha só, Ivai, que interessante que é perceber. Na nossa condição, prova e expiação, espírito imperfeito, não tem que se preocupar muito em adquirir coisas, não bens materiais, eu quero dizer, adquirir virtudes. Tenta perder primeiro, tenta deixar de ser tão orgulhoso, deixar de ser tão egoísta, tenta fazer isso, pra primeiro tirar o que tá sujo. É como nós chegamos numa cozinha, tá tudo mal lavado, os talheres, as panelas, não dá pra fazer comida em cima daquilo, não dá pra pôr uma coisa boa em cima daquela imundícia. Primeiro nós vamos lavar tudo, depois a gente faz a comida. Mais ou menos essa é a ideia. Tenta despojar-se do orgulho e do egoísmo. Quer falar de algo, ou não? Eu sempre falo, nas palestras, quando eu tô conversando, que nós não podemos ter a pretensão, e se a gente agora tem esse conhecimento da evolução, de que estamos nessa estrada, e temos que caminhar aos poucos, realmente, e hoje a gente se encontra na melhor reencarnação que a gente teve até agora, você não pode ter a pretensão de querer ser o mestre, não dá. É verdade. Um pouquinho que você já evolui, se sinta feliz, né? Isso. Às vezes as pessoas se frustram por uma coisa, criaram essa questão do pecado mortal e do inferno, e a pessoa acaba com a encarnação dela, você percebeu? Ela fez um errinho que, nossa, ela acaba entrando numa depressão terrível, cara. E ela acaba... É verdade, velho. Então o Espiritismo vem, né, trazer essas verdades, e a gente... É nós que erramos, assim, de querer ter pretensão de evoluirmos, assim, né, que nem o Tato falou, vamos primeiro nos limpando a sujeira, vamos nos limpando... Isso, amiga. Aos poucos. Vamos ter muitas... Aos poucos. Muitas e muitas reencarnações, né? Tem chão, fique tranquilo, Deus não vai tirar nossa oportunidade de trabalhar. E olha que legal, essa condição da gente ter tempo, ter toda a oportunidade, nos dá muito conforto. Frases de Jesus que nos colocaram nessa verdade. Ele fala, se não és capaz de lidar com as coisas pequenas, porque está despreocupado com as coisas grandes. Eu gostaria, sim, claro, de fazer curas maravilhosas como Jesus, mas não tenho a mesma condição de suportar esse poder, de ter essa capacidade, porque faço bobagem com ela. Então, tentemos ir perdendo. E olha só, me tá entrando uma galera aqui, tô vendo que legal, né? Parece que a Contraste Digital, que é o Guto que entrou, que é o amigo meu de Oraclara, que daqui a pouco vão fazer a live lá com essa turma. Ah, que bacana. Parece que a Lívia também entrou, a Lívia Domingos. Beijão pra todos, Drica Salles. Turma Bodo, turma grande, velho, aqui. É, eu vou ter uma live com o Anderson também, de Pongaí, eu tenho rosa. Ah, o Anderson Pongaí, com certeza. Beijo a todos aqui. Que legal. Todos estão aí assistindo a gente, né, tá? Ah, tá todo mundo conectado, muito ligado. João Camargo, que bacana. Como se eu seguisse você. João, bem-vindo a todos aqui. Agora, olha só, pessoal, continuando um pouquinho no caminho evolutivo, sétima classe, espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Como assim, nem bastante bons para fazerem o bem. Eu, eu não sou tão bom, mas eu faço o bem. Pois é. Aqui precisa ser entendido. Seria o bem, pessoal, com desinteresse, que é o que caracteriza a verdadeira moral. Se você faz o bem com algum interesse, ainda que interesse material, ainda que interesse espiritual, mas há um interesse por trás, a sua atitude passa a ser uma atitude amoral. não é imoral, é desprovida de moral. Porque a moral é aquilo que faz o bem porque ama o bem. Ela não faz o bem para se dar bem. Ela faz o bem pelo bem. Ela faz porque gosta. Quando um ateu legítimo, mas aquele ateu legítimo, que mesmo o filho precisando de doação de sangue na beira da morte, ele não faz uma prece, ele não se dirige a Deus pedindo uma ajuda, esse legítimo, quando ele faz o bem, ele faz com mais moral do que nós. Ou ele faz com moral, porque ele faz para o bem sem esperar a recompensa. Ele não tem vida após a morte. Ele faz o bem porque ele gosta de fazer aquilo. Então, o neutro é o que Kardec coloca na revista Espírito como quatro níveis. Os espíritos que fazem o mal intencionalmente, as atitudes imorais, eu vou lá fazer ele perder o emprego. Eu vou riscar o carro dele. Eu vou fazer um jeito para que ele caia e tropece. Eu quero fazer o mal intencionalmente. Atitude imoral. Não faça isso. É pior das coisas. Bom, um pouquinho mais evoluído. Eu não faço nada. Não faço nem o bem nem o mal. Sou indiferente. Tá? Melhorando um pouquinho. Eu faço já o bem com intenção, que é o que eu acho que faço. Faço o bem esperando uma recompensa para não ficar tantos dias no umbral. Faço alguma coisa para me sentir mais feliz, mas com esse interesse. É aqui já uma condição que já não é mais de espíritos tão ruins, mas já é um espírito neutro. Eu faço o bem, mas não tenho o bem suficiente. Agora, quando eu chego à condição de fazer o bem sem interesse, faço o bem pelo bem, para que fique mais mais certa a minha sociedade, este é uma atitude moral. E isso é só lá mais para frente. nós não conseguimos. Então, o espírito neutro é esse. Pendem tanto para um lado como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade. Olha como eu começo a me identificar um pouco aqui nesse neutro. Como eu falei, eu estou com um pezinho lá, passei um pouquinho por aquela categoria, volto para essa, mas não estou mais me rebaixando tanto. Não estou chegando lá, mas também não consigo alçar voos maiores. Estou por aqui e posso sair. É bem atrasadinha essa classe, bem atrasadinha. Nossa senhora. Mas tudo bem. Então, tem essa tendência. Às vezes, estou favorável, faço o bem. Ah, mas aconteceu uma coisa ali, fiz uma coisinha meio na vingança. Estou nesse meião. Agora só, ainda nos dedos, apegam-se às coisas deste mundo de cujas grosseiras alegrias sente saudades. Como Kardec é maravilhoso, meu Deus do céu. Olha só, sabe quando a gente falava assim, aquela minha época lá, nossa, que eu ia nas baladas, enchia a cara, era jovem. Ah, tempo bom. Não estou fazendo mais, mas sinto saudade daquilo. Quer dizer que numa próxima encarnação, quando eu voltar a ser jovem, é capaz de eu fazer. Vai cair de novo. Vai cair de novo, exatamente. Aí, eu acho que a humanidade está explicada aqui, muito ligado às coisas ainda da humanidade, muito ligado a este mundo, gosta muito das drogas deste mundo, gosta muito das práticas deste mundo. Se eu fosse colocado num lugar onde não tem certas práticas, eu ia viver talvez um melancólico, falar, poxa, eu queria tanto fazer aquilo, queria tanto viver essa situação. Ainda não conseguimos. Mas olha só, a última classe dos espíritos imperfeitos, que são os espíritos batedores e perturbadores. O nome parece estranho, eu estava indo melhor, eu estava melhorando, eu voltou agora aqui, mas não é o que a gente está pensando. Então ele fala aqui, espíritos, esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. então é como se Kardec falasse assim, essa classe, pessoal, é uma classe de espíritos que ainda está passeando por aquelas outras, ele vai pra lá, ele vem pra cá, ele não está mais tão, essa classe, o que ele quer dizer? É um espírito que ainda é capaz de fazer umas coisas muito ruim, meu, é capaz. Já estava quase tentando, as circunstâncias da vida favorecem ele demais. Olha a frase de Allan Kardec, que coisa maravilhosa. O meio influencia, mas não determina. Então o meio, se não vai ir, e tá, encarnar na próxima encarnação, como irmãos, e foram filhos de pessoas que são envolvidos com tráfico de drogas, são envolvidos que é capaz, pode que os dois sigam o caminho do pai. Por quê? Ah, eles estão influenciados, né? O meio influenciou e eles aceitaram. Mas isso, obrigatoriamente, todo mundo para por isso? Não. O meio pode influenciar, mas ele não determina que será assim. Como muitas vezes já vi, pessoas que moravam num ambiente de criminalidade, não queriam mais morar, queriam uma vida melhor para os filhos, saíram e trabalham de garçom num lugar difícil só para poder não viver aquela realidade. Então, isso mostra para nós essa condição. Diga, amigão. Essa questão é legal, porque aí, quando o espírito parece que já passou por determinada situação e aí, quando ele chega de novo, como você falou, a questão do vício, vai, do vício. Quando a pessoa lá, do vício, numa recarnação, na outra, com certeza, na juventude, pode ser que ela tenha de novo contato com esse vício, se ela ainda continua ali, não prova expiações. O espírito está firme para dizer não, né? É. Está dentro dele essa questão do larguer, ele não sabe que não usar, mas ele vai ser firme na opinião, não, não quero, né? Isso, Ivaí. Porque ele já em outra não conseguiu, né? Mais ou menos isso. Exatamente. O espírito vai reagir negativamente a essa questão, né? Excelente. Ivaí, você me lembrou um fato científico de um professor, ele é um professor canadense, ele estava fazendo uma pesquisa sobre a influência do alcoolismo dos pais na criação dos filhos. Ele queria saber como que os filhos reagiam com pais católicos. Então ele entrevistou filhos já adultos, mas que tinham passado pela infância. E um caso foi interessante para ele, porque haviam dois gêmeos que passaram então pela criação dos mesmos pais. Só que, quando ele estava entrevistando, um deles havia se tornado alcoólatra, como o pai, ou os ambos, os pais é papai e mamãe. E o outro não bebia nada, não bebia. E foi perguntado para eles a mesma pergunta que todos perguntavam. Por que que você se tornou um alcoólatra? Ou por que que você não bebe nada? Porque a pergunta era essa, para ver se os filhos seguiam bebendo ou não. E eles responderam esses dois irmãos a mesma resposta e que serviu para ambos. Eles falaram assim, tanto um quanto o outro. Ah, doutor, como o pai que eu tive, o senhor queria que eu me tornasse o quê? O alcoólico, o alcoólatra, justificou o seu alcoolismo pelo pai, pela influência, e o outro justificou não beber nada pelo pai. Então veja que você pode sim tomar as redes da sua vida e decidir o que você quer. Você pode culpar o que você quiser. Você inventa desculpas infinitas. Sempre eu falo, quando você errou, é tudo falso, você fica inventando desculpas, estava muito calor, estava muito frio, eu não tinha recebido meu salário, também tinha acabado de ganhar meu dinheiro, eu tinha acabado de acordar, estava indo dormir, tinha chegado de viagem, estava saindo de viagem. Tudo é falso. Quando você quer mudar, você consegue sem as desculpas, você pode até pedir desculpas. Eu errei, eu não quero mais fazer. Então sim, tem muito a ver tudo isso. Agora, olha só que interessante, pessoal, nos espíritos de segunda ordem, já os bons espíritos, este grupo ainda precisa reencarnar. O primeiro grupo, os imperfeitos, óbvio que tem que reencarnar, porque são nas tribulações da existência corpórea que eles vão evoluindo. Os de segunda ordem, os bons, que é aquele que só desejam o bem, e olha só a parte que ele explicou, característica geral dos espíritos bons, predominância do espírito sobre a matéria. Lembra que no espírito imperfeito era a predominância da matéria sobre o espírito? Agora já não. É o que o Raio comentou. Eu posso falar, não, não quero bebê, não quero. Obrigado, não quero. Como muitos colegas na faculdade, mesmo tendo oportunidade de acesso a alguma coisa, não queriam nada daquilo. Eu fui um desses, não quero mexer com isso, não quero. Os amigos tinham, faziam o que querem, eu não quero. Até estava ali para o próximo, numa festa, mas não fazia, não quero. Então, há uma predominância, mas me influenciou, pode ter dado uma vontadinha, será que mas há uma predominância sobre a matéria. O espírito consegue, não, não vou fazer, mas ele é falível. Por isso que é muito cuidadoso assim, querido, se você bebe demais, não vai lá na festa não, meu, não vai assim, ah, vou só tomar um golinho. Se você é muito mulherengo, se você é muito brigão, não vai, num jogo de torcida, você não controla. Então, olha, amigão. Até eu fiz uma live com o Orson, fica bem legal colocar isso aqui. Se você hoje, né, pessoal, bebe bastante, ou tem vício e tal, provavelmente não foi nessa encarnação que você tenha adquirido este vício, é que você não sabe. Então, se você quer saber quem você foi na outra encarnação, olha hoje, ou agora. Olha hoje. São suas atitudes. Se você quer saber como você vai ser na outra, olha hoje. Então, por isso que o importante é hoje. É verdade. O bem, o uso do livre-arbítrio, né, o conhecimento, porque você pode consertar erros passados, né, falando não, não quero mais, chega, se eu era assim, não vou ser mais, e preparar uma reencarnação boa, porque você para antes, você vai, consequentemente, ter uma boa reencarnação. Então, a gente tem que olhar o hoje, a gente consegue ver antes e o depois, né. Que legal, amigão. Que bem comentado. Pessoal, isso que eu comento é muito importante. Por quê? Porque os espíritos bons, por exemplo, Allan Kardec explica, eles precisam passar por provas, mas não passam mais por expiações. Qual é a diferença de prova e expiação? A prova é tudo o que acontece ao espírito que lhe dá conhecimento. Tudo. Ele teve um filho, é uma prova. Ele é um homem que trabalha, é uma prova. Tudo na vida que lhe ajude, lhe estimule, é uma prova. Uma doença pode ser uma prova, mas nem sempre é uma expiação. O que é uma expiação? É a consequência de um erro cometido. Então, muitas vezes, o Ivair falou assim, Puxa, eu acho que já não caio mais na questão do alcoolismo. Acho que não caio mais. Isso ele está no mundo espiritual. Eu vou reencarnar, mas eu quero ser testado. Eu quero ver se eu estou preparado mesmo para isso. Então, eu vou me preparar para uma encarnação onde eu vou ser provado. Os espíritos bons já estão nessa situação. Eles reencarnam ainda, porque precisam evoluir, mas já são provados. Eles já treinaram especificamente para um tipo de situação. No livro Missionários da Luz mostra, muitas vezes, que o Alexandre, o mentor lá, recebiam projetos de corpos, assim, olha, o senhor Alexandre, como está meu corpo? Esse aqui está com o coração, acho que muito bom. Não era melhor eu pegar um coração mais difícil para ser testado na paciência? Ah, é uma boa ideia. Só que há limitações. Você não pode também. Não, eu vou pegar o corpo mais complicado do mundo. Não, é muito forte. Você não consegue passar por essa prova ainda. Os espíritos bons ainda passam por provas, mas não passam por expiações. E os espíritos imperfeitos passam por expiações e por provas, porque toda expiação é também uma prova. nem toda prova é uma expiação, porque expiação é consequência de um erro cometido. E prova é tudo aquilo que tem que ser testado, como a Lancairec fala, como uma corda, como uma ponte, como uma arma, alguma coisa que tem que ser testada. não fez nada de errado mais para ser testado. Só está sendo testado para ver se aprendeu. O Gabriel perguntou, até quando vamos ser testado? Gabriel, até quando você perceber que não cai mais, até quando Deus entender, assim, esse filho já aprendeu. Não precisa mais, filho, reencarnar. Mas seremos muito testados ainda. É como, Gabriel, você, por exemplo, é um patrão, você quer contratar um funcionário, e você vai dando vários testes, várias provas, que vai selecionando, selecionando até você falar, esse aqui, eu não preciso mais testar. Então, até quando? Até quando Deus decidir? É muito chão pela frente, porque para sair da necessidade de ser testado ou provado, você tem que sair da categoria da segunda ordem. Você tem que sair dessa categoria e passar para o Espírito puro, que vamos inevitavelmente e invariavelmente atingir. Deus não vai desistir de nós nunca. Deus nos ama e criou a gente para a felicidade. Então, podemos. Então, na característica dos bons Espíritos, predominância do Espírito sobre a matéria. Predominância. Não é sempre. É mais do que menos nesse sentido. Oi, Miguel. A Zeli Friere, uma doença grave, é uma prova ou uma expiação? Legal, Zeli. Pode ser ambas. Kardec fala na Revista Espírita e no Livro dos Espíritos que nós não saberemos classificar de olhar níveis de doença. Não dá para dizer, expiação é cegueira, é doença mental, é coisa muito pesada. Não, não é. Porque o Chico Xavier teve um corpo muito mais debilitado que eu e o Evair e ele com certeza tem muito menos expiação do que eu e o Evair para aprender. Por que então que estamos assim? Deus não dá um fardo maior do que eu possa carregar. Ele quer que eu melhore e ele me dá as condições de melhorar. Se ele me desse uma condição para eu falhar, para eu falir, ah, então o que adianta? Então ele está sabendo que ele quer que me afunde. Então, pode que um espírito já elevado como o Chico Xavier, como o Mário Tereza, como o Gandhi, como o Irmã Dulce, um bom espírito, fale assim, puxa, eu queria uma prova agora de tal coisa. Nossa, a prova é difícil, mas você tem condição, você já está bem mais preparado para encarar isso. Então, eu passo por uma prova e quem olha para mim, tipo o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, fala, nossa, cara, esse cara deve estar em expiação, quando na verdade não, não está. Allan Kardec conversa, ele evoca um espírito, ele, na revista Espírita, que tinha sofrido muito, tinha uma vida muito difícil, mas era um espírito tão amoroso, tão bondoso, tão encorajador para os irmãos dele, para os pais, que ele morre e Allan Kardec chama para ver se ele estava em expiação e conclui que ele não estava. ele vem com aquela debilidade física enorme para ser testado, provar que ele é capaz de, mesmo daquele jeito, encorajar os irmãos, fortalecer a família e a presença dele ali ajudou muito naquela família. Então, não sabemos classificar quando é prova ou quando é expiação. Poderemos um dia conhecer? Poderemos, porque no mundo espiritual, passando a prova ali, o nosso mentor vai analisar, você nasceu com aquele olho complicado, com aquela perna daquele jeito, porque você errou muito na outra encarnação, você trouxe isso. Agora, aquele outro já não, aquilo é uma prova que a gente combinou que você ia passar. Não dá para classificar, tá bom? Essa questão da Zeli, se você, como, olhando pela ótica que somos espíritos imortais, a gente não pode reclamar e nem achar, pô, nós somos, Deus não gosta de mim e eu vim com essa doença, né? É necessário. É verdade. Nada vem se não é necessário, né, tá? De alguma forma, essa coisa vai ser necessária para a sua evolução. Vai, vai ser proveitoso. Veja bem, vamos imaginar que a Zeli, eu, você, queremos ajudar uma pessoa a ter mais paciência. Nós precisamos que esse irmão tenha mais paciência. Como fazer? Eu vou dar a definição de paciência para ele. Ele estuda, ele decorou. Ele não tem mais paciência ainda por causa disso. Ele precisa passar por experiências e ele fala, aguenta um pouco, é assim mesmo, não, e ele treina. Deus precisa que nós tenhamos muitas virtudes. Então, você disse muito bem, pessoal, as dificuldades, você jura que você está confundindo que Deus está bravo e está te dando esse castigo? Então, ele te dá uma coisa ruim, só que no final das contas você melhora por causa daquilo. Tudo que a humanidade já evoluiu, as vacinas que foram encontradas, foi porque nós estávamos numa condição, às vezes, de limite, de dificuldade, que é aí que conseguimos chegar onde chegamos. Então, não coloquem, pessoal, não comparem uma vida de dificuldade como uma vida de punição que Deus está dando. Pelo contrário, se fosse assim, compare a vida de um ser elevado. Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, olha a vida difícil que esses seres humanos tiveram. E em si, foram seres que melhoraram ainda mais, evoluíram. Eu tenho certeza que eles não são espíritos puros, mas eu posso até concluir que são espíritos bons já da escala. Predomina muito, desejam demais o bem, mas eles ainda precisam ser provados e por isso passam por situações. E Deus permite que aconteça por quê? Porque Deus quer que a gente melhore. Deus quer que a gente fique mais evoluído, mais lúcido, mais inteligente, mais virtudes e tudo mais. Agora, pessoal, nos espíritos de segunda ordem tem quatro subclasses que continua, começa lá na quinta classe. Por quê? Porque até a sexta estava na classificação dos imperfeitos. Agora passa para os de bons espíritos. Nós não estamos nessa, pessoal. No original, o francês fala que só desejam o bem dos espíritos deste nível. E quase sempre estão aqui os nossos anjos da guarda. E olha que legal, e por quê? Vamos imaginar, amigão, que Deus seja o seu anjo da guarda. Eu estou no mundo espiritual. E não sou o espírito bom, sou o espírito imperfeito. E te provocam lá de uma tal maneira e que eu fiquei tão chateado, tão amargurado. Falei, vai aí, vamos lá, cara, volta no carro, pega aquele cacetete que você tem lá no banco de trás, volta lá para o bar, mas chega e dá uma bendada nesse cara, porque ele não... Não, não, filho, eu não posso me alterar o humor. Ele tem que falar, vai aí, o que você quer fazer? Voltar para o carro para pegar uma arma? Você está louco? Filho, vamos embora, vamos embora. Não, não, não vai voltar não. Vamos embora para casa. Eu tenho que pôr para no quente. Eu preciso ter um equilíbrio emocional. E digo isso por quê? Porque eu já vi que não tenho. Quando acontece algo que eu não gosto com uma pessoa que eu não conheço, eu falo, puta, cada coisa errada, cada coisa chata que acontece. Mas quando acontece para o Henrique, quando fazem uma coisa ali nervosa para ele, ah, meu, eu fico muito alterado. e eu não posso me alterar. Então, por isso que os espíritos bons da escala espírita, quase na sua totalidade, são os espíritos que são anjos da guarda. Mas pode ser um espírito puro? Pode. Talvez os espíritos que já são espíritos de anjos da guarda, quando encarno, tem espíritos puros que os ajudam, que os esclarecem. Não há nenhum problema, mas não precisa que sejam puros para mim. Nós não temos esse nível. E ele coloca, eles já espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. Essas são as quatro subclasses. E olha só um detalhe que eu vou ler para tentar colocar o Chico Xavier nesta classe. Olha só. Espíritos benévolos. Por quê? A bondade neles é a qualidade dominante. O Chico se verificava um ser muito bondoso, mas não para por aí. A praz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. É verdade. O Chico tinha muito conhecimento, mas era limitado, mas tinha uma bondade que revelava muita coisa. É verdade. Então, posso classificar o Chico aqui? Não é um exercício que a doutrina espírita pede para você fazer. Não tem que ficar encontrando exemplos. Não tem esse caderno de exercícios. Mas se você quiser tentar ficar pensando até para memorizar e colocando alguém, o Chico colocaria aqui. Agora, olha só o de quarta classe. Espíritos sábios. Distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupem-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica. Quem sabe o Einstein não possa ser aqui um espírito desta classe, um espírito sábio. Não é que não tem moral, pessoal. Ele se preocupa mais, mas ele está classificado nos espíritos bons. Ele já tem uma moral em evolução. Ele está caminhando também pelo caminho da moral, mas ele se interessa mais pelo caminho da ciência, pelo caminho do conhecimento. Galileu. E olha só que o Einstein, pessoal, quando ele lê a matéria da fissão atômica, da possibilidade de destruir um núcleo de um átomo, qualquer núcleo, mas um átomo de urânio, por exemplo, muito pesado, através do bombardeamento de um nêutron, ele percebeu que era possível criar uma bomba muito poderosa, uma bomba atômica, que causa a fissão atômica. E ele escreve uma carta ao presidente Roosevelt para que não fizesse aquele tipo de pesquisa, não permitisse aquele estudo, não permitisse tal recurso, mas gerou até efeito contrário, porque em 39, ele escreveu essa carta, em 1939, e em 1945 estava criada a bomba atômica que foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas veja que era um espírito de ciência, mas tinha uma moral. Ele falou, não, não, não pode fazer. Não era um espírito, por exemplo, que tinha uma intelectualidade, mas tinha uma moral muito atrasada ainda, incompatível. Aí ele se ligaria a um espírito de ordem inferior. Então, olha um terceiro item que ele coloca aqui, que é assim, que é o espírito de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracterizam. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, ou seja, é limitado do conhecimento, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre homens e as coisas. E aí, você já deve ter percebido, às vezes, homens ou mulheres com muita sabedoria. Sabedoria em lidar com a natureza, sabedoria em lidar com os animais, sabedoria em lidar com as pessoas mais velhas, sabedoria em lidar com as pessoas mais novas, sabedoria em se comportar num hospital, se comportar... Ele tem uma sabedoria inerente. Não é que ele tem conhecimento científico, ele tem uma sabedoria. Muitas vezes, é uma pessoa que é pouco estudada, mas tem uma sabedoria muito grande. É um espírito que já está aqui. E por que ele é pouco estudado? Talvez, nessa encarnação, ele não tem o conhecimento da instrução, mas se desse para ele, ele captaria e pegaria muito rápido. Não é? Mas ele tem uma sabedoria muito grande. É verdade mesmo, a questão do exemplo. Servir de exemplo. Esses antigos, mais antigos nossos, muitos são assim, né? O meu avô mesmo, para mim, era um homem além do tempo dele. Tão bom que ele... Coisas que ele não tinha acesso ao que a gente tem e tinha uma sabedoria muito, e era bom, era bom demais. É verdade. Era bom. O Gabriel Pereira comentou um negócio muito legal. Tu me considera inteligente para as coisas da vida, porém, quando eu quero falar sobre suas palestras, o povo já fala que é macumba. E já briguei demais. Acho que com os outros, talvez por isso. Aí pego e largo para lá. Que legal, que legal, Gabriel. Eu agradeço demais a defesa, meu amado. Mas pode saber, não precisa brigar por isso não, viu? Não se importe. Se falar que é macumba, não adianta você falar que não é. Você fala, olha, pelo que eu vi lá, não é, porque nunca fez, nunca falou, e não tenta alterar o seu humor. Eu sei que é difícil, amigão, mas é um treino. Mas de coração, eu fico muito feliz de você ter essa vontade de ajudar, porque a sua intenção no fundo é muito boa. Muito legal. Olha, eu vou aqui, gente, gente, nada grande que está aqui, vai subindo, talvez mais. Aproveita, aprender, porque o Tato, cara, ele veio com essa missão, de ensinar a gente. Você vê que eu sempre... Ah, querido, você também veio me ensinando. Então, a gente tem que aproveitar. E os outros, infelizmente, ainda não estão no tempo. A gente olha... É. Não estão ainda no tempo, deixa eles, uma hora eles vão chegar também. É isso mesmo, excelente conselho. O tempo de cada um, pessoal. Às vezes eu falo, poxa, eu queria tanto que essa pessoa se tocasse logo aqui da doutrina. Aí eu falo, com a idade dela, o que você estava fazendo? Daí eu falo assim, Gabriel, nossa, que da doutrina eu estava fazendo nada. Eu estava pensando em outra coisa. Então, você fica na sua, filho. É, tá bom, vou ficar na minha, vamos em frente, vamos fazer o que a gente pode. E é isso mesmo, Gabi. Mas demonstre, Gabi, que você é uma pessoa do bem, com boas atitudes, sendo exemplo, como o Ivair falou. Seja exemplo assim, poxa, aquele cara é espírito, é aquele cara que faz a macumba, né, o Gabriel. É. Mas, cara, que cara é bom, meu. Na hora que eu precisei, ele me ajudou, enquanto os meus próprios amigos estavam saindo fora. isso é o que a gente convence, isso é o que a gente vai conseguir chegar. Agora só, pessoal, um detalhe que o cara que colocou aqui, os espíritos bons, ó. Quando, por exceção, esses espíritos encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso, e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. pode perceber que quando um espírito tão bom, dessa envergadura encarna, ele causa um impacto na sociedade. Veja o que o Chico causou, veja o que o Gandhi causou. É um impacto muito grande. Como que o Gandhi conseguiria, sem arma, tecendo a própria roupa, usando quase que uma roupa que era um saco de batata, aquelas coisas que ele fazia, para não ter que comprar a roupa que os ingleses obrigavam que ele comprasse na própria Índia. Como que consegue libertar, assim, um povo inteiro? Consegue por quê? Porque vem para uma missão grandiosa. Ah, mas todos nós somos missionários? Sim, a palavra eu prefiro trocar para não confundir. Nós temos tarefa, tarefa de casa. Ué, Deus nos deu tarefa. Qual a minha tarefa? Não sei, estudar bem a palestra, fazer uma palestra bonita, ser sincero, ajudar em atendimento fraterno, fazer o que posso. É, bem rasoarrasinha. Mas é o que eu posso oferecer. Você não consegue libertar um povo? Não consigo. Não há energia de nenhum. Então, o impacto que eles causam, é isso que ele falou. Quando encarnam na Terra, e aquilo que o Ivaí comentou, os planetas são condizentes às nossas evoluções, não há outro jeito. O planeta Terra, eu posso falar, é um planeta perfeito. Para quê? Para o que eu preciso. Eu preciso de um planeta que tenha isso. Eu preciso que tenha essas dificuldades, que tenha pandemia. Para quê? Para eu me adequar a isso, para eu sobreviver, para eu viver. Então, nós não estamos em missão aqui. Mas eles já são missionários e vêm com essa função. E aqui, a pureza da inteligência de Allan Kardec, pessoal. Eu fico tão impressionado, quando as pessoas falam o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus pensa. Como é que você sabe, amigo? Como é que você consegue entender? E Allan Kardec, na sua honestidade e bondade, ele coloca os espíritos puros assim, as características gerais. Nenhum da matéria não influencia. Ou seja, superioridade intelectual e moral absoluta. Não há nenhuma possibilidade desses seres, no caso, o único que tivermos notícia, o que o Iver já falou, é o nosso Cristo, é Jesus, deles falharem quando encarnados. Estes seres, que não há nenhuma outra categoria, é uma única categoria, Kardec fala categoria única, porque não dá para classificar o que a gente mal compreende. Ele fala, primeira classe, que os espíritos que compõem a esta classe percorreram todos os graus da escala e se despojaram. Veja que não é para adquirir muita coisa, é mais para despojar-se, larga a mão de ser bobeira a carregar de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível à criatura, não tem mais que sofrer nem provas, nem expiações. Ou seja, eles não precisam mais reencarnar. Ué, mas eles não podem reencarnar? Podem, se quiserem, para grandiosíssimas missões. Que vocês têm um exemplo, o nosso Cristo, que marca o tempo, como antes e depois dele, que traz uma informação inédita à humanidade, inédita. O Evangelho, pessoal, é o maior tesouro, é o ensinamento mais maravilhoso para a nossa felicidade, já oferecido ao homem. E não tem nada, nenhum pensamento anterior, semelhante, nenhum pensamento semelhante. Sócrates, que foi um ser muito elevado, Emmanuel, no próprio caminho da luz, comenta assim, Sócrates, tinha um comportamento, comportamento que se assemelhava ao próprio Cristo. De tanta bondade também. Então, veja que ser elevado. Mas ele não falou dessa condição que o Cristo fala de se preocupar com o próximo. Era o meu desejo, o meu lucro, o meu interesse, o meu aprendizado, a minha sabedoria. Já o Cristo vem e fala a sabedoria de todos, a felicidade do outro, a doação. Isso que vem, pessoal, provar para mim. Quando eu faço alguma coisa que eu fico feliz, é claro, eu fico feliz, eu gosto. Mas quando eu consigo fazer uma coisa que o Henrique fica feliz, e porque amo ele, esse é o pré-requisito que Jesus pede, eu fico muito mais feliz, pessoal. É impressionante como o Cristo rompeu o teto da felicidade, o meu limiter, de que a minha fé não passava. E ele fala, homem o próximo, tem que ter esquisito, isso já não vai dar. E faça o bem para esse que você ama, que você vai vir. Então, se eu amar a humanidade inteira e fizer o bem para a humanidade, meu, são todos os Henriques para mim, e eu fico maravilhado. Agora, por enquanto, eu só estou sentindo essa alegria sem teto, sem limite, quando eu faço o bem para o Henrique. Caso contrário, ainda fico ali meio limitado. Então, é o que eles dizem, não, não estando mais sujeitos à reencarnação, em corpos pressíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Então, quando o Cristo encarnou, ele encarnou. E se ele voltar à Terra, ele mesmo já falou que isso não vai acontecer, nós que vamos para lá. Mas se ele voltar à Terra, nós teremos uma segunda encarnação do Cristo, e não uma reencarnação. Porque Allan Kardec define reencarnação como lançar a mão de um corpo físico para evoluir. Então, Cristo não fez isso. O Ivair fez, o Gabriel fez, a Karina Napoleão aqui fez, e eu, sabe, fiz. Quando eu reencarnei, eu lancei mão de um corpo de carne e um corpo físico para evoluir. Reencarnação. O Cristo nunca reencarnou enquanto era espírito imperfeito, reencarnou. Enquanto era espírito bom, reencarnou. depois que passou a ser espírito puro, se encarnou, encarnou, mas não mais reencarnou. Para que se entenda isso, os espíritos de primeira ordem não mais precisam encarnar. Por quê? Porque na Terra, ou no regenerador, ou qualquer planeta, quando encarna, é por causa de expiação, ou por causa de provas. E esses espíritos não precisam mais fazer isso. seria como eu pegar e levar um professor de matemática ultra sofisticado, ultra alto nível, PHD, para dar uma aula de tabuada na primeira série. Ele não aprendeu nada fazendo isso. Não tem importância. Ele quis dar aula, mas também não precisa ser ele para dar essa aula. Não. Mas um dia ele quis ir lá e dar o exemplo, que é o que aconteceu com o nosso Cristo. E Allan Kardec, então, coloca uma única categoria. E ele fala, não há como entender a psicologia de um puro. Então não dá para comparar um com o outro, porque eu não tenho nenhum uma referência. E por isso me justifica uma beleza ao dizer, eu não sei o que Deus pensa. Eu não sei o que Deus quer. Eu não posso julgar que a minha cabeça entende. Não. Porque, vejam bem, se Deus quer que o Gabriel, a Dani, a Dani Lopes, a Karina Napoleão, o Rodrigo aqui, o Delano Rodrigo, Deus quer que essa turma seja feliz? Eu falei, quer? Ué, mas se Deus quer, é lei. Eu tinha que estar felicíssimo agora. Então Deus não quer? Não, não é que Deus não quer. É não dá para falar, amigão. Não dá para entender. Não tem lógica pensar sobre o Deus. Agora, pensar do Ivaíra, o Ivaíra quer que o Tato seja feliz? Quer o Ivaíra, meu amigo, gosta de mim? Por que o Tato não é, então? É porque o Tato não é lei, cara. Ele pode querer o que ele quiser. Vai acontecer na hora certa. E isso que a gente fala. Então, eu acho as outras religiões assim, inocentes falando de Deus, falando que Deus ficou irado, falando que Deus tomou partido. O Kardec fala, nós não conseguimos falar nem de Espírito puro. Vai entender o que é Deus. Ilegal, e vai quando o Kardec estava ali na primeira parte do livro dos Espíritos, perguntando de Deus, perguntando sobre Deus, da natureza, em cima de Deus, e querendo saber, eles dão uma resposta assim, falam assim, Kardec, basta, Deus existe, não vá além. Não entre num labirinto de onde não é capaz de sair. Isso não lhe tornaria o homem melhor. Lhe tornaria mais orgulhoso, porque na realidade, acreditaria saber algo que nada saberia. Olha isso. Busca primeiro as coisas que nos tocam mais de perto, a começar pelas vossas próprias imperfeições, e trate de melhorá-las. Isso lhe será mais útil do que tentar penetrar no que é impenetrável. Então, pessoal, nós podemos fazer aqui a convite do Evair, esse estudo, que nós estamos progredindo, me localizar ali, mais ou menos, onde eu estou, me esforçar para melhorar, para encontrar um caminho, para que um dia seja Espírito bom. E aí, estagiar nessas quatro, nessas cinco categorias vai chegando, até que um dia eu mereça. Como alguém me perguntei, quando que eu vou, não vou precisar mais ser testado? Quando Deus entender, o Tato não erra mais, o Evair não erra mais, eles já não, não tem mais nenhum problema. Então, eu tenho confiança, meninos, que Jesus não tem vontade de encarnar na Terra para fumar um cigarro. Ele não tem vontade de nascer aqui para ter relação sexual. Ele não tem vontade de vir aqui para comer um pedaço de picanha, ainda que seja aquela picanha das tops. Não, a matéria não influencia mais a ele. predomínio total e absoluto sobre a matéria e sobre os outros espíritas de outras horas. Então, Evair, aquilo que aconteceu com Públius Lentulus no livro Há dois mil anos, quando ele encontra Jesus e não consegue falar uma palavra extremamente emocionado, curvado, é isso mesmo que acontece. É o domínio absoluto daquele ser sobre o outro. Então, quando você chega perto de um ser elevado, não há o que questionar, não há o que debater, é um domínio sobre você e você então acata. No filme de Ben-Hur mostra muito bem, Jesus só levanta para o soldado romano, ele mal consegue olhar no rosto, ele ia dar uma chicotada, ele não consegue, ele deixa que Ben-Hur receba a água de Jesus, porque é um domínio total absoluto e que nós estamos tentando compreender isso. E Kardec explica, o que é um puro? Alguém que chegou num nível evolutivo tão elevado, tão alto, que se despojou de todas essas imperfeições e agora nem mais passam por provas e expressões e desfrutam no seio íntimo de Deus. Uma só, olha só. A gente já está terminando, sei que você tem seu compromisso. Ficou bem claro, então, pessoal, com espíritos puros a condição de Jesus não erram mais na condição de Jesus, como ele veio, não tem mais problema de nenhuma ordem. Porém, Tato falou de Sócrates, falou de Gandhi, de Chico, esses espíritos aceitaram essa missão e cumpriram a missão, porque muitos, Tato, muitos falharam na missão. Falharam, falharam. E era para a Terra hoje ter muito mais exemplos, porque Jesus envia espíritos em missão desde o princípio, desde ali da... É verdade, Abraão, e muitos falharam, pessoal. Muitos falharam. Na condição que nós estamos, pessoal, a gente está bem, Tato. Estamos numa doutrina que nos explica, que nos tira dúvida, temos aí maravilhosas pessoas que passaram e são espíritos que podem nos explicar e a gente, eu acredito que estamos bem, né? Porque espíritos superiores de uma segunda classe chegaram a falhar, né, Tato? Exatamente. Exatamente, Fai. Jesus que é o espírito puro. E graças a Deus que Chico não falhou, Gandhi não falhou, Sócrates não falhou, Platão não falhou, né? Então tivemos muitos aí, Galileu não falhou e outros muitos aí, né? Muitos. Deixaram tantos exemplos para nós aí. Foi excelente, querido. Olha só, pessoal, se nós então temos nossas missões, não falha não. Não falha na sua missão não. Qual é a sua missão ou sua tarefa? Ser um bom marido, ser um bom filho, ser um bom patrão, um bom funcionário, honesto. Não falha nisso não. Você sabe qual é o caminho da moral e é, é isso mesmo. Não tem nada que a pessoa tem que fazer altas caridades. Não tem não, você não é paladino da caridade, não tem como ser. Senão você teria recebido uma outra situação. Não falha não. o Rui vai chamar essa atenção muito bem no final. Sejamos bons, sejamos fazer o que pode. E quando o trabalho, o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando você estiver pronto, Deus vai te dar trabalhos maiores. Ele conta conosco para a evolução. Todos nós somos co-criadores, por enquanto, em plano menor. Logo em plano maior, mas vamos em frente, vamos fazer isso aí, sem falhar. Que legal, amigão. As grandes missões chegam, né? Chegam. Quirão está aí, pessoal. Quirão está aí. E a gente vai brincar, mas se você for analisar a evolução da Terra, e eu li um livro que Jesus fala que os apóstolos vieram de capela, a grande maioria dos apóstolos. Por que que Quirão não pode ver Jesus, não pode levar apóstolos da Terra, né? Exato. Se a evolução mais ou menos é essa, então a gente tem que... Grandes missões chegam para quem está preparado. E para quem está preparado e para quem estiver, né? Só que você só vai ter uma grande missão depois que você tiver as pequenas, né? Isso, vai. Mas imagina só que um desdobramento nosso nos permitiu assistir uma palestra e um espírito muito elevado foi lá dar a palestra e a gente ficou na última fileira que nos foi permitido e de repente esses espíritos saibam do altar lá do palco quando ele deu a palestra nossa cabeça material tem que pensar assim e vem chegando perto de nós dois e fala Tato, Ivaí eu estive com ele com o nosso Jesus o Cristo e ele pediu para agradecer vocês vocês estão indo bem lá no trabalho nossa, eu estou maravilhoso já que honra para mim não importa que trabalho seja, é ser palestrante é ser dentista é ser dentista é ser dentista maravilha moçada obrigado meu pai está ótimo é isso que eu quero nossa, que honra que bom Tato cara, obrigado eu sei que você tem um compromisso pessoal de Araraquara mas eu te agradeço muito em nome do nosso centro onde você também é um trabalhador lá no nome da diretoria dos frequentadores dos trabalhadores a todos que nos assistiram gente, foi muito legal foi muito ensinamento o Tato é uma pessoa muito querida um amigo muito grande que eu tenho que eu gosto muito aí eu falei assim Tato, não dá para a gente fechar as 19 porque até as 20 a gente não acaba você estava certo mais uma vez e olha só pessoal eu agradeço também esse carinho e digo a casa Chico Xavier em Bauru pessoal é o centro espírita referência em Bauru para mim ele senta um espírito que está trazendo trabalhos novos está trazendo novas pessoas está atraindo a mudança da nossa humanidade então quem não conhece fica o convite toda quarta-feira tem palestra pública muitas atividades e vai lá e vai ter um grande trabalhador e vai ter uma peça de teatro hein pessoal se liga que está chegando uma peça de teatro em nove e em folha e eu vou participar mais uma vez gratidão meu querido meu amado fica com Deus um beijo a todos até mais até a próxima até a próxima sim